Oi, 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 gente! Aproveitando pra matar um pouquinho a saudade de vocês, enquanto a gente não volta com os vídeos inéditos e no ritmo normal de gravação, pra recapitular três customizações que fizeram bastante sucesso por aqui. Vou começar com essa camiseta aqui, que é daquelas que tem estampa, que a gente não quer mais usar com a estampa original. Enfim, viro do avesso, vou cortar no comprimento que eu quero. Se você preferir, você pode colocar no corpo antes pra ver o tamanho ideal. Vou remover as mangas. A costura do avesso do ombro é uma costura ok, uma costura bonitinha. Porém, a costura lateral é aquela costura básica, tradicional. Então, o que a gente vai fazer? Vamos virar aqui do lado certo, do lado certo pra fora, passar uma costura aqui de meio centímetro. Passei essa costura de meio centímetro, formamos assim a costura francesa. Ficou lindo o acabamento. E aí, agora, eu venho com uma renda de minha preferência, pode ser da mesma cor da blusa ou de contraste. Uma cor contrastando. E vou aplicar reta desse jeito, e ali no ombro vai ter mais ou menos isso, só mais ou menos um dedinho. Aqui no pescoço, eu vou colocar essa tira de strass, que eu vou prender com agulha e linha. E vai ficar bem bonitinha, bem elegante e diferente. Próxima camiseta. Próxima camiseta é essa daqui. Eu vou remover, eu vou remover a estampa, vou disfarçar a estampa com outros pedaços de tecido. Pra isso, eu peguei pedaços de courino, que é aqueles tecidos imitando couro. E olha só, recortei três corações. Vou aplicar dois desse jeito e um assim, ó. Porque aí, os corações, quando são posicionados assim, eles cobrem totalmente. Com a minha cola de silicone líquida da NYBC, essa daqui que eu uso, eu vou aplicar bem. Depois de aplicar, eu venho aqui e vou cortar essa tira do barrado. Aqui, eu dou essa esticadinha pra ficar um pouquinho mais laciada. E vai criar essa ondinha. Próxima peça não é uma camiseta, é uma camisa. E com o desmanchador de costura, eu venho e começo removendo os bolsos. E aqui, na parte de cima, eu vou cortar reto e depois pela cava. E aí, eu desço desse jeito aqui, ó. Que a gente vai formar uma cava raglan. Os botões, que antes eram na frente, agora vão pra trás. Vou dar a bainha, vou dar acabamento aqui na bainha, na cava. Você pode fazer, passar o overlock e fazer a bainha, ou fazer aquela bainha de lenço que eu já ensinei pra vocês. Ó, então, a gente faz primeiro o acabamento na cava. E aí, depois, aqui na parte reta, a gente vem e dobra uma com o dedinho e dobra duas. Aí, vai passar uma costura bem na pontinha. Dos dois lados. Aqui no comprimento, a gente vai dobrar desse jeito aqui, no comprimento desejado. E aí, antes de cortar, eu vou pegar um objeto redondo, coloquei uma fita aqui pra limitar a altura. E vou fazer aquela marcação em nuvem, que eu sempre faço com vocês. Porém, nessa daqui, a gente vai dar o acabamento. Por isso que ele tá dobrado. E ó, eu não encosto totalmente ali na pontinha, tá? Ali na pontinha da blusa, ficou meio centímetro sem tá encostado no círculo. Ó, aí a gente passa a costura em toda essa marcação. E aí, depois que passa a costura, a gente vem e dá um pique nele todo. Olha só. Refilei tudinho, dei um pique. E agora, como eu dei esse pique, a gente consegue virar todas as ondas. E aí, vamos passar uma costura reta aqui e depois tirar o excesso. Olha só, depois que passa no ferro, como fica bonitinho. E aí, a parte reta que a gente tirou, a tira que a gente tirou do excesso, eu vou aproveitar, vou passar uma costura, unir as duas pontas. Depois, que eu unir as duas pontas, aí sim, eu dobro e passo uma costura pra fazer o cordão. E aí, com esse cordão, eu vou pegar, passar por dentro de um grampo de cabelo. E passo aqui na canaleta que a gente formou lá na gola. E tá prontinha a nossa blusa. Espero que vocês tenham gostado. Gostando, já sabe como funciona. Cutucãozinho aqui embaixo. Coloca nos comentários se você quiser me falar. Mas, se estiver chegando agora por aqui, não deixe de se inscrever no canal. E aí